Olá Cavaleiros Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber, eu sou o Ezilo e o vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 5 da história de The Lost Canvas Gaiden, que conta o passado dos Cavaleiros de Ouro da saga The Lost Canvas. Então galera, ajuda esse projeto a continuar, compartilha esse vídeo com os amigos, clica aí no gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! A Obáfica se assusta ao olhar para o lado e ver a mulher que Luco curou no meio do campo de lírios brancos. De repente vários enfermos supostamente curados por Luco aparecem ao lado dela também. A Obáfica fica surpreso e ele dizia, mas o que é isso? Mais e mais pessoas estão se reunindo, além disso elas não são todas pacientes do Sr. Luco? Péfico, o que você quis dizer com ele não está salvando as pessoas? E chorando o garotinho responde, isso é algo que está acontecendo nesta ilha. Sr. Albáfica, a razão pela qual eu fui até o santuário é porque os lírios de maio deste jardim branco, as pessoas salvas com isso, todas quando anoitecem, se transformam em espectros de Hades. O Cavaleiro de Ouro presencia perante seus olhos todos aqueles pacientes do curandeiro Luco se transformaram em espectros esqueleto e também damas de companhia do mundo dos mortos. Ele dizia, são espectros esqueletos, isso é impossível. Então o Sr. Luco estava transformando seus pacientes em soldados do submundo? As pessoas se reuniram acreditando nele. Péfico então se pronuncia, mesmo que eu falando isso para as pessoas da ilha, ninguém acreditou em mim. Sim, sim, talvez todos já estavam, por isso eu, de repente os dois são surpreendidos pelo curandeiro que aparece dizendo, eu entendo, por isso que você fingindo querer ajudar, continuava misturando outras ervas medicinais, não é Péfico? Com um olhar maléfico, o Luco assustava o garoto Péfico, que não reconhece mais o seu mestre, e de repente ele os ataca enquanto dizia, eu pensava que só um idiota como você, continuaria a seguir as minhas ordens integralmente, e várias raízes de árvores nesse momento, avançam sobre o cavaleiro de peixes e o garoto que ele protegia. Albáfico o abraça rapidamente, e salta se esquivando daquelas raízes de árvores malignas. Ele cobre Péfico com sua capa, para que os dois não se tocassem, como sempre, mesmo salvando vidas, o cavaleiro de ouro precisa se preocupar com ele próprio, não causar mal às pessoas, devido ao seu sangue altamente venenoso. Péfico dizia, meu mestre, como eu pensava, você, já não é mais aquele mestre gentil, eu não vou escutar nada mais do que você diz, e sorrindo, o Luco revela sua verdadeira forma, eu te criei, e você esqueceu descaradamente da gratidão, nesse caso, eu não tenho escolha a não ser mandar vocês dois juntos para o inferno, eu, o Luco de Driad da Estrela Celeste da Ascensão, Luco mostrou sua verdadeira forma de espectro, seus olhos ficam escuros, e novamente ele ataca o báfica que salta daquela floresta, fugindo assim das raízes que o perseguiam. Péfico não conseguia acreditar, um espectro, Driad da Estrela Celeste da Ascensão, como eu pensava, ele já não é mais o meu mestre, você não é meu mestre, porém o espectro responde, não Péfico, eu sempre fui seu mestre Luco, Luco, por sua própria vontade, joga os corpos no inferno, essa é uma verdade dura demais para seu discípulo acreditar, o espectro de Driad continuava seu discurso, você que sempre esteve ao meu lado, me olhando, deveria entender, eu almejo um mundo em que todas as pessoas estão curadas de machucados e doenças, e dão as mãos umas às outras, e então eu cheguei no meu objetivo, com as flores do inferno. No fim das contas, os remédios que existem aqui na Terra tem um limite, para todas as pessoas viverem sem enfermidades ou feridas, não é escolha a não ser transformar todos em mortos, Péfico entra em desespero, é mentira mestre, mas por que? Por que você faz isso? O garotinho começa a chorar, e enxuga suas lágrimas com a capa branca do cavaleiro de peixes, que toma nesse momento a frente da batalha, o que é a cura? A salvação, sob o nome de salvação, você somente está jogando com os corpos dos seus pacientes, que vieram aqui confiando em você, além disso, até mesmo os sentimentos de Péfico, que adora você, esse tipo de arrogância, eu não posso perdoar, porém o espectro responde, cale-se, eu não acho que você compreenda isso, você que possui o sangue de peixes, desapareça com esse sangue, o espectro de Dríade disfere mais um ataque com suas raízes, seu alvo é o cavaleiro de ouro, que com apenas uma rosa negra em suas mãos, faz aquelas raízes em pedaços, Luco então reconhece aquela técnica, rosas negras, essas são as rosas piranhas, que cortam até mesmo os rochedos, o cavaleiro de ouro então se pronuncia, eu fui tolo em pensar, mesmo que por um segundo, que alguém como você se parece com meu mestre Rugones, morre e se desculpe com todas as pessoas que você jogou no inferno, e também com seu irmão, o mestre Rugones, tome isso, rosas piranha, o ataque furioso de Albáfica tem como alvo o espectro Luco, irmão mais novo de seu falecido mestre, Rugones de Peixes, porém antes de acertarem o curandeiro, os caules das rosas piranhas começam a crescer, e se tornam chicotes espinhosos, Albáfica de Peixes, não consegue entender o que seria aquilo, as rosas negras estão se opondo a minha vontade, e então Luco explica, toda grama, árvore e flor, são parte da Adriade, da minha família, e as suas rosas não são exceção, como era esperado, veja, Curse of Lily, de repente as rosas negras sendo controladas por Luco, prendem Albáfica com seus espinhos, ferindo o cavaleiro que grita de dor, enquanto isso, seu sangue venenoso escorre pela armadura, e em pensamento ele dizia, os espinhos estão me devorando, eles estão penetrando pelas aberturas da armadura de peixes, seu maldito, Albáfica tentava se livrar, mas Luco o alerta, pare, se você se mexer muito, vai voar sangue desse seu rosto bonito e de seu corpo, e seu sangue venenoso, vai chegar até o péfico, não é? nessa hora o sangue atrapalha você, não pode proteger ninguém, nem pode ser protegido, patético peixes, agora é o seu fim, Luco segura uma rosa negra em suas mãos, porém antes de atacar Albáfica, o garoto péfico entra na frente do cavaleiro de peixes, ele com lágrimas nos olhos, diz para o espectro, eu, eu irei protegê-lo, aquela era a determinação de um garotinho que ansiava por justiça, porém Albáfica não concorda com aquela atitude, ele dizia, é inútil péfico, se abaixe, ele e também o meu sangue são muito perigosos, e o garotinho responde, mas você senhor Albáfica, está bastante machucado, eu não irei abandonar você, o cavaleiro de peixes dizia, mas por que, essa é uma coisa que você não pode, e péfico interrompe, mestre Luco, continuou a me ensinar, você criou uma criança abandonada sem me deixar, até mesmo as ervas medicinais, você sempre as cuidou para não murcharem, não importando qual tipo de paciente era, você tocava e se conectava com cada um, eu que sempre estive olhando você ao seu lado, sou quem conhece melhor, o mestre é na verdade uma pessoa gentil, pare já com isso, por favor, e Luco fica surpreso com aquelas palavras, mas de repente, abaixa sua cabeça e com ódio diz, agora essas bobagens são inúteis, morra junto com o peixe espéfico, com as rosas negras ele ataca o garoto que grita por seu mestre, e de repente uma explosão acontece, naquele campo de lírios brancos demoníacos, tudo estava escuro, e Péfico desacordado, dizia em pensamento, está tudo tão escuro, me pergunto se eu morri, morto pelo meu mestre, ah, de onde está vindo esse cheiro tão bom, é de rosas, não, se parece mais com o cheiro de uma pessoa, um cheiro quente, olhando para cima, Péfico se surpreende, ele estava novamente, sendo coberto pela capa de albáfica, que usou seu corpo como escudo para o ataque de Luco, o sangue venenoso caía sobre a capa que protege aquele garoto, e feliz o cavaleiro de ouro dizia, que bom Péfico, o sangue não deve respingar em você, Péfico ferido diz o nome do senhor albáfica, que responde, agora vá, é a minha vez de proteger você, Luco com esse sangue que você disse é desagradável, as rosas de lamento do belo guerreiro que atingido de vermelho irão atacar. Bom pessoal, não percam o próximo capítulo de The Lost Canvas Guide, aqui do canal Sempre Que Saber, e também para quem quiser apoiar o canal, ajudando lá no Padrim, ou então no Seja Membro, é muito fácil, o link do Padrim vai estar na descrição desse vídeo, e o botão Seja Membro está abaixo desse vídeo também, no mais recado dado, obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Obrigado. Obrigado.